Você sabe muito bem Aconteceu E aconteceu Sem querer querendo Mas aconteceu Você me conheceu Gostando dela Mas agora eu amo A amiga dela Eu conto Você conta E a gente Fez amor na casa toda No quarto Dela, na cama Dela, com o cheiro Dela Eu conto Você conta Que a gente Fez amor na casa toda No quarto Dela, na cama Dela, com o cheiro Dela Sinto muito A verdade é essa Ai, ai Você sabe muito bem Que a minha ex é sua melhor amiga Mas a culpa não é dela Não é sua E muito menos Minha Aconteceu E aconteceu Sem querer querendo Mas aconteceu Você me conheceu Gostando dela Mas agora eu amo A amiga dela Eu conto Eu conto Você conta Que a gente Fez amor na casa toda No quarto Dela, na cama Dela, com o cheiro Dela Eu conto Você conta Que a gente Que a gente Que a gente fez amor Na casa toda No quarto Dela, na cama Dela, com o cheiro Dela Sinto muito A verdade é essa Ai, ai Sinto muito A verdade é essa Ai, ai Obrigado gente Obrigado gente